Eu peguei a toalha na mão e tô quase jogando. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma enquete, pra não ficar dando uma de melodramático aqui. Se 50 pessoas vim, no meu particular, mas eu sei quem que são os malbosos ali que eu já separei, aqueles ali não contam que eu sei que já vai falar. Mas se 50 pessoas vim hoje nessa enquete que eu tô abrindo aqui e falar só a palavra, fala aí mentiroso, não adianta os novatos que estão entrando só pra poder derrubar o canal. Eu sei quem que tá escrito, porque eu respondo todos, eu mando um coraçãozinho, eu sei de todas as pessoas. Mas se 50 pessoas hoje, a partir de agora, agora que hora que é agora? Três horas? Até as cinco horas da tarde. 50 pessoas falar, saia fora mentiroso, eu paro de gravar vídeo sobre operações. Bom dia! Eu Voltei! Eu Voltei! Eu Voltei! Agora pra Ficar! Porque aqui, aqui é meu lugar! Como é que é? Aprepa! Olha eu aqui de novo! Eu Voltei! Eu Voltei! Pras coisas que eu deixei! Eu Voltei! Fui abrindo a porta devagar! Cê se lembra daquela plantação de maconha que a gente tinha ali? Então, ele achou que era uma... Aquela salsinha, cebolinha, essas coisas, pegou e saiu doidão. Cê não vendeu não, né? Eu vou vender a maconha que é tua. Ah, sendo assim, né? Olha lá, olha lá, olha o bicho todo doidão. Tomei o pózinho! Só alegria! Hum? Eu tomei o pózinho! A vitória chegou! Eu voltei! Mas eu voltei e voltei pra fim! Tá bom? Quero vê-la sorrir! Quero vê-la! Nossa, eu tô muito contente! Cara, cê não era louco! Louco fui eu! Reta final, vocês não vão me tirar. Eu peço o favor. Vai lá, dê um dislike, saia do canal, pica-pau, vai assistir o Rintintim. Como que pode alguém ser tão estúpido e ao mesmo tempo tão convicto de que está certo? Esses caras realizaram uma série de experimentos científicos. Esse artigo trouxe, pela primeira vez, de maneira científica, a confirmação de uma característica da mente dos seres humanos. Quanto mais incompetente é uma pessoa, mais ela tende a achar que é competente. Quanto mais incompetente é uma pessoa, mais ela tende a ser confiante sobre as próprias capacidades. Quanto mais incompetente é uma pessoa, mais ela tende a ter o ego inflado e acreditar que ela é incrível naquilo, especificamente, quanto mais incompetente é a pessoa, mais incrível ela acha que é justamente naquilo em que ela é incompetente. Se quinta-feira nós não conseguirmos, aí sim, o pastor Osório vem aqui, pessoal, eu não tenho data mais para esta operação, eu estou jogando lençol e estou já imediatamente assinando a devolução dos seus pagamentos. Mas ontem eu disse e eu volto a dizer que jamais, se amanhã não houver às 13h30, a finalização de tudo, eu já estou posto a jogar a toalha e devolver aquilo que é de direito de todos. Eu peguei a toalha na mão e estou quase jogando. Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso, tome cuidado do que tinha mentiroso, também o mentiroso, o mentiroso, já mentiu tanto que até ficou famoso. Eu peguei a toalha na mão e estou quase jogando. Arranja o chapéu da viagem!